Buenas dias! Buenas dias! Minha, a aula de hoje é um repasso, uma revisão do que a gente estava estudando antes do feriado, que era sobre caça. Caça, ok? Vamos lá! Vocês estão conseguindo ver aí? Sim! Tá bom? Vamos lá então! O que a gente aprendeu na aula anterior? Que a caça, a casa, ela tem cozina, ela tem a sala, o quarto, o banho, o pátio, a garagem, jardim e o balcão, ok? A gente viu isso na aula passada. Hoje, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de casa, tá? E vou fazer um repasso. Jardim. O que é um jardim? É jardim, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um jardim. O jardim, o pátio, o pátio, o pátio, o pátio, o pátio, o pátio, o pátio é toda essa área que está aqui. Turminha, ó, é um quintal. Essa casa, olha que grande que é o pátio dessa casa, né? Ela tem a oficina, ela tem aqui um jardim, ela tem aqui uma área de lazer para sentar, ela tem uma ponte. Oi, tia. Oi, tia. Oi? O Mário sumiu. Não, ele está aqui. Eu não estou vendo ele, não. Ele está assim. Está com a mãozinha erguida aí. Tudo bem, Mário? Tudo. Ficou alguma dúvida referente a pátio? Não. Não está aparecendo. Tudo bem, não tem. Não está aparecendo tudo bem. Não, é isso. Quem que não está vendo? Ela fez a porta. Tudo normal? Então, tá. A escola, lembra que a gente viu também, sobre a descrição de uma escola, a escola também tem o pátio, né? Geralmente, o pátio da escola é onde faz a área de recriação, é a área de lazer. Onde tem um parquinho, onde vocês fazem um lanchinho, né? Que a merenda, ok? O que é garagem? É garagem, né? E aí, aqui tem uma imagem de uma garagem, ok? Ó, novamente, como eu falei para vocês, ó o J aqui. Então, como que eu vou falar isso em espanhol? Garage. Arre. Lembra? Porque o J tem somzinho de R. Tranquilo? Aqui, a gente vai ver alguns tipos de casa, tá? A gente tem um edifício. No edifício, a gente tem departamentos. Em espanhol, a gente fala departamento, a gente não fala apartamento, ok? Essa é uma diferença. E aqui, eu trouxe, né, o balcão, que é a sacada, tá vendo? Ó, esse prédio aqui, ele tem o balcão, que é a sacada. As sacadinhas aqui. Tranquilo, turminha? Alguma dúvida? Não! Não, né? Não. Aí, aqui, ó, a gente traz também alguns dados, né? Que, geralmente, os departamentos, eles são pequenos, né? Pequenos. Ó, o Mário saiu, tá entrando de novo. Eles são pequenos, eles medem, né? Geralmente, 60 metros quadrados. Por quê? Pra que um edifício tenha bastante apartamentos, né? Então, geralmente... O que é o Thiago? O que é o Thiago? Nossa! Nossa, gente! É que travou todo mundo aqui. Ô, Thiago, eu tive que sair e entrar de novo, sabia? Eu também. Eu não tava aparecendo na minha câmera, falei estranho. Mas agora tá normal. Caiu. 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 Olha o meu lápis. Que bonito, Elô. É estampar prato. Mas o meu é bem mais bonito. Ele é rosa. Ó, turminha, vamos lá. Vamos voltar aqui pra nosso fundo de casa. O quê? Isso daqui, ó. Essa casa. É uma oca. Ou a gente pode falar uma tchosa. O que é uma oca ou tchosa? É uma oca. É uma casa onde vivem os índios. Tá? Os índios. Exato. Isso mesmo. É um típico, né? É uma casa, né? É uma habitação típica de índios, né? Geralmente, essas oca ou tchosa, elas são pequenas, né? Elas têm 40 metros de largura. E dentro dela tem algumas divisões, né? Mas você vê que ela só tem porta. Ela não tem. O que é ventana? Alguém lembra? Janela. Muito bem, Mário. Isso mesmo. Geralmente, a tchosa, né? Que é só as rocas, elas não têm janela. Não, eu não tenho o caço. Geralmente. Você tira comigo? Eu vou fazer, né? Às vezes, elas têm três portas, ok? E aqui, turminha... E as portas estão por dentro do ar. Aqui a gente tem as villas de emergências. São as villas de emergências, que são a favela, né? Essas casinhas, elas são construídas, geralmente, de metal, madeira, papelão. É uma realidade, né? A gente tem, tem muitas pessoas que vivem... Então, madeira... A gente tem, tem casas feitas de madeira, de metal ou de papelão, tá? Ô, Bru! Oi? E quando eu fui pra Bahia, eu vi um monte de favelas, sim. Então, exato. A gente tem muita favela em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui, ó, temos também casas de condomínio fechado, tá? Tá? A gente tem, em Mojimuaçu, Mojimirim, vários condomínios, né? Tem Morro Vermelho, Jebitibá. E vários, né? Não sou branca, não, hein? Ele é branca. Ele é silvona. Oi, mas seu pai já trabalhou em um condomínio. Seu pai já trabalhou em um condomínio? Sim. São várias casas, né? É, então... E, geralmente, essas casas, né, de condomínio fechado, a gente fala que são casas, bairros cálculos, né? São bairros ferrados. Condomínio fechado mesmo, né? Cerrado é fechado, tá? Essas casas, geralmente, são luxosas, né? São casas grandes, né? E aí, a gente trouxe um exemplo. E aí, também, a gente tem aqui os opostos, né? Os opostos. E aí, nesses opostos, eu trouxe aqui pra vocês. Tem uma casa vieja, uma casa velha, né? E uma casa nueva, tá? São os opostos. E aí, eu tenho uma casa pequenininha e uma casa grande. Oi? Oi, Elô. Tudo bem? Me conta na Bahia, eu já vi aquela primeira foto da casa que você mostrou. Essa casinha? Na Bahia? Tem muita casa assim, não, na Bahia? Sim. 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 Bem típico, né? Essa casinha mais simples, né? É do ar. Então, e aí, a gente tem os opostos, né? Aqui, a gente tem uma casa vieja, uma casa velha, né? Um estilo velho, um estilo antigo. E aqui, a gente tem uma casa noela. Uma casa nova, um estilo novo, né? Um padrão novo, diferente. Tá? Turminha, ficou alguma dúvida? Não, né? Não. Tranquilo. Tia, imagina quantos andares essa casa tinha. É, né? Tem bastante andares. Bonita essa casa? Aham, dá vontade de morar lá. Então, Turminha, vamos lá, então. Uma revisão. A gente tem os tipos de casa, né? A gente tem departamento, são apartamentos, né? Temos a Wachosa, que é do índio. Temos as vidas de emergência, né? São as vilas de emergência, são as casinhas, né? A favela, né? A favela, né? E geralmente são pequenas, são pequenas. A gente tem as casas, né? Luchosas, né? Tem as casas de condomínio fechado. Mário, para de rabiscar. Tem os puestos, né? Os opostos. Como é que estão fazendo isso? Que é a casa pequena, a casa grande, a casa terra e a casa mueva. Vamos lá, Turminha. Vou colocar aqui para vocês ouvirem o caminho onde a Raquel tem que fazer, tá? Se vocês escutarem, faz um joinha, tá? Vamos lá. Donde está Raquel? Escutar. Então vamos lá. Donde está Raquel? Raquel, onde estás? Estou aqui, mamã. Em la cocina. E aí? Vocês ouviram? Sim. Onde está Raquel? Na cocina. Terminaram? Sim. Eu vou colocar agora a musiquinha para vocês ouvirem na página 54, que é o parte, tá ok? Fecha o microfone de vocês para vocês poderem ouvir. Deixa eu sair do microfone de vocês. Tá bom. Catixo da minha casa. Ismael. E aí? Minha casa. E aí? Minha casa. Minha casa é particular. Chocaditos no saben bailar, H, I, J, K, L, E, M, A, que se tú no me quieres, otro amigo me querrá, H, I, J, K, L, E, M, O, que se tú no me quieres, otro amigo tendré yo. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo, a estirar, a estirar, que el señor va a pasar. ¡Gracias! Tranquilo, Turminha? Yeah. Turminha, ficou alguma dúvida? Não! Não, né? A única coisa que eu vou deixar de tarefinha pra vocês fazerem é uma folha sulfite, você pega uma folhinha sulfite, sabe? Uma folha assim, um sulfite, e você vai fazer um diburro, um desenho da sua casa, tá? Aí você coloca na sua folhinha seu nome, a série e o desenho da sua casa, tá? Aí você desenha. E aí pede pro papai ou pra mamãe ou pra alguém que fique com vocês aí, ajudando vocês, tirar uma foto e mandar no WhatsApp privado da Pro, tá? Turminha, é pra mandar no WhatsApp privado da Pro, não é pra mandar no grupo não, senão fica tudo espalhado, tá bom? Turminha, nossa aulinha tá terminando, eu desejo pra vocês um abençoado final de semana, e até a próxima aula de semana que vem. Até luego! Até luego! Até luego!